Pessoal, estou com esse carrão aqui e quero mostrar para vocês o que eu coloquei de película no para-brisa. Olha só, se você quer uma película para proteção de UV, muita redução de calor sem escurecer os vidros, película térmica, gente. Essa aqui é a de nanocerâmica imperceptível, gente. Cristal Blue, show de bola, galera. É a película mais utilizada em automóveis para colocar no para-brisa sem escurecer e com muita redução. Gente, ela bloqueia em torno de 50% do calor que passa para dentro do carro. Proteção UVA e UVB, muita redução de raios infravermelhos, visibilidade e nem se fala, galera. Olha que o software que fica show de bola. É bom demais uma película dessa, proteção para você, painel do seu carro, para quem está com você dentro do carro. Show? Toda película para colocar no para-brisa térmica de nanocerâmica é assim, gente. Esse fundinho azulado é normal. Por isso que o nome das películas são todos parecidos e aí fala Cristal Blue. Essa aqui é a Cristal Blue, gente. Show? Tamo junto. Brasil Películos é nóis, galera.